Santa e abençoada noite, família amada, família querida, nação combatente. Estamos juntos na batalha até o céu. Vamos fazer agora juntos a poderosa campanha de oração, a Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Escreve nos comentários, reza e diz, desata os nós da minha vida. Escreve, diz, fala, desata os nós da minha vida. Deus, vamos rezar agora essa oração muito forte que tem abençoado tantas vidas, tem alcançado tantas vidas e não tenho dúvida que vai alcançar a sua vida hoje. Escuta esse testemunho. Olá, Geraldinho. Eu vim testemunhar mais uma graça alcançada. Eu profetizei com muita fé que antes do final desse ano de 2023, o meu pai iria vender a sua casa, que já fazia um ano que ele esperava para vender. E aí, iniciei a campanha de oração, com muita firmeza. A Nossa Senhora Desatadora dos Nós, até porque era um nó que precisava ser desatado. E com a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo e a intercessão de Nossa Senhora, o segundo dia da campanha de oração. Meu pai conseguiu vender a sua casa. Obrigado, Deus. Obrigado, Geraldinho, por esse mover de graças. Meu nome é Ivanildo. Eu sou de Sobral, no Ceará. E aquilo que eu não posso, Deus pode. Pode sim, pode muito. Eita, Deus poderoso. Oh, Deus maravilhoso. Querido Ivanildo, primeira coisa. Perceba a palavra. Eu profetizei com muita fé. Que antes do final do ano de 2023, o pai vendeu a casa, já fazia mais de um ano. Segundo o dia da campanha, ele conseguiu. E eu quero dizer para vocês, é muito importante a gente levantar uma palavra de bênção. Uma palavra profética. Principalmente num mundo onde existe tanta murmuração. Tanto pessimismo e tanta reclamação. Vocês sabem, estão vivendo no mundo e perceba como existe um negativismo muito grande. Um pessimismo se reclama de tudo, se murmura de tudo, se destrói, se desvaloriza tudo e todos. Nós estamos vivendo exatamente esse tempo, onde se desvaloriza tudo e todos. Fulano, olha fulano que bom trabalho. Não, fulano não presta. Isso não presta. Então eu vou dizer para vocês, é importante abrir nossa boca para abençoar. Palavra de bênção. Palavra de bênção. Levante a palavra de bênção agora, nesse momento, poderosamente. Vamos orar? Vamos orar juntos agora? Mas antes eu quero pedir a você, primeiro para levantar uma palavra de bênção sobre a graça que você precisa. Profetize. Profetiza a profeta. Porque agora chegou a nossa hora de orarmos juntos. Mas antes eu quero pedir um grande transbordo a toda a nação que aqui está. Pega teu celular para evangelizar. Desative agora o bate-papo. Carimbe, dê um like nesse vídeo. Um joinha. Um gostei. Você que não está inscrito no canal e chegou pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda. Aqui abaixo, onde tem o meu nome, Geraldinho Corrêa, você vai clicar no vermelho em inscrever-se. Clique também no sino e clique na mensagem todas. É essencial. É importantíssimo que você faça isso agora. Não deixe para depois. Clicou no sino, clicou na mensagem todas. Vem na seta de compartilhar. Pegue este link. Você vai lá no WhatsApp. Você vai enviar para 10, 20, 50. Lista de transmissão. Grupo dos amigos. Da família. O maior número de vidas que você puder alcançar. Faróis. Ilumine os quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão. Espalhe bênçãos. Agora, no céu do Brasil e do mundo, ilumine a faróisão com muito amor no coração. Leva o amor de Deus a tantos que precisem e necessitam nesta graça. E vamos orar juntos. Vamos mergulhar. Já compartilhou? Já iluminou? Abençoou vidas? Pare tudo. E vamos orar. Pelo sinal da Santa Cruz. Levrai-nos Deus nosso, Senhor. Os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus. Virgem cheia de graça. Vós sois a nossa desatadora dos nossos. Com as vossas mãos cheias do amor de Deus, vós desatais os obstáculos de nosso caminho. Como nós que se desfazem. E se tornam uma fita reta do amor do Pai. Desatai, Virgem e Mãe. Santa e admirável. Todos os nós que criamos por vontade própria. E todos os nós que impedem o nosso caminho. Faça agora um compromisso. De agir e de orar. Faça um compromisso agora sincero. Faça um compromisso agora. Porque a verdadeira oração é marcada por dois movimentos. O movimento da intimidade com Deus, do orar. E o movimento do agir. O meu orar, ele me inspira a agir. Por isso que é oração. O meu orar me inspira, me direciona para agir acertadamente. E é preciso estar comprometido com isso, sabe? Derramar suor, sangue, lágrimas. E orar todos os dias. Agir. Por isso que eu uso aqui. Agir e orar. Firme na batalha. Todos os dias até o céu. Agir e orar. Orar e agir. E faça esse compromisso com toda a verdade, com toda a intensidade. Eu quero rezar com você, que está comprometido. E diga assim. Lançai vossos olhos de luz sobre estes nós. Para que todos eles se desatem. E para que cheios de gratidão possamos por vossas mãos. Solucionar aquilo que nos parece impossível. E agora reze o ato de contrissão. Nós vamos fazer um propósito de mudança agora. Da mesma forma que nos comprometemos a agir e orar, nós nos propomos a mudar de vida. Sim. Quem quer novos resultados precisa ter novas atitudes. Quem quer desatar nós, começa desatando os principais nós, que muitas vezes a gente nem nota e nem entende como são os principais nós. São os nós do pecado. Que nos prendem, que nos aprisionam, que nos amarram, que não nos permitem ir para a frente. Por isso, nesse momento, faça o exame de consciência. Peça perdão pelos seus pecados. Faça um firme propósito de confessar as faltas graves e um propósito de mudança de vida. Reze comigo o ato de contrissão. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido. Porque sois tão bom e amável. E prometo com a vossa graça não mais pecar. Meu Jesus, misericórdia. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, segundo vos pedimos, para que nós que, pela anunciação do anjo, viemos a conhecer a encarnação do Cristo, vosso Filho. Cheguemos por sua paixão e morte, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. E agora, você vai apresentar a intenção principal que você está fazendo na campanha de oração. Você não vai colocar duas, três, quatro, não, não. Somente a graça mais urgente. Uma. A graça mais premente na sua vida. Uma só. Na oração de súplica, em seguida, a gente coloca as outras intenções. Agora você vai rezar exatamente essa. Peça. Clame. Confie. Espere. E o terceiro por ti. Senhor, eu te apresento essas intenções que passam aqui nesses comentários. E também aquelas que trazemos em nossos corações. Se for da tua santa vontade, para o bem e a salvação da nossa alma, que o Senhor nos conceda esta graça, que agora vos solicitamos. reze. E reze, pois cremos firmemente, que para Deus nada é impossível. Reze assim. Maria, minha mãe, desate emaranhado dos meus problemas. Guie-me em minha missão diária de ser eu também difusor da palavra do Senhor. Que as minhas atitudes de cada dia possam trazer a ele aqueles que estão distantes na fé. Suplica a Nossa Senhora desatadora dos nós. Virgem bendita, soberana Senhora e Mãe dos pecadores, confio e recorro a tua proteção neste grande momento de aflição e angústia. Querida Mãe, toma-me sob a tua proteção e sede consolo para o meu coração pecador. Maria, desatadora dos nós, fonte riquíssima de graças e de bondade, socorrei-me, auxiliai-me nos intrincados problemas da minha vida. Santa esperança e sublime conselheira das famílias, prostrado aos teus pés, venho suplicar-te, ó Virgem Imaculada, desate os nós da minha vida que tanto me flagelam. Me apresente agora. Quais são os outros nós? Agora sim, nós vamos apresentar todos os outros nós na tua vida espiritual. É a tibieza, a falta de rotina, a falta de gosto pelas coisas de Deus. Isso é muito forte. Isso daqui é um grande nó na vida espiritual. É uma maldição que lançaram, uma praga. Pode colocar na tua vida familiar. Brigas, desentendimentos, contendas, intrigas entre irmãos, pais e filhos, brigas por herança, problemas no casamento, no relacionamento, quebra de unidade, adultério. Reze agora. Na tua vida profissional. É a graça de um bom emprego. Você está desempregado. É a aprovação desse concurso. Esta convocação. Este aumento salarial ou de função. coloque. É um problema na empresa. Ou você não está conseguindo montar essa empresa, que é um projeto de vida para você. Coloque agora. Na tua vida financeira. É o nó das dívidas. Da desordem financeira. Da compulsão por compras. Dessa reforma que você está fazendo. Da construção. Desta aquisição. A compra desta casa. Deste carro. Deste bem. Coloque agora. O recebimento deste salário. Deste valor devido. Deste benefício. Deste recurso financeiro. Dessa aposentadoria. Na tua vida emocional. É o nó de uma depressão. De um transtorno de ansiedade. De uma síndrome do pânico. De uma obsessão. Compulsão. Desequilíbrio. Na tua vida afetiva. De uma paixão pela pessoa errada. De... Qual é o nó? Coloque agora nesse momento. O nó de uma paixão. É o nó de um relacionamento abusivo. Um problema no namoro. Ou a falta desse namoro. E na tua vida física. Uma doença grave. Gravíssima. Nódulo. Tumor. Câncer. Uma outra enfermidade. Apresente agora a cura, liberta e restaura. E reze comigo dizendo. Refugio-me sob a tua imensa misericórdia. E abrigo-me sob o teu manto. Cheio da mais viva confiança. Que serei atendido em minhas humildes súplicas. Livrai-me das tentações. E alcançai o perdão dos meus pecados. Junto ao teu amado filho Jesus. Nunca me desampare. Mãe medianeira intercessora. Nossa Senhora desatadora dos nós. Desatai os nós da minha vida. Nossa Senhora desatadora dos nós. Desatai os nós da minha vida. Nossa Senhora desatadora dos nós. Desatai os nós da minha vida. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha. Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre. Tomá-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos louvá-vos saudamos como a salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Vira doçura e esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós o ouvei. E depois desse destino, mostrai-nos Jesus. Bendito fruto do vosso ventre. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo o mal. Pela intercessão da Imaculada, aquela que esmagou a cabeça da serpente. Que desata os nós da nossa vida. Nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreve agora. Amém. Eu tomo posse. Escreve. Família, atenção. Vinte horas em ponto. Eu estarei de volta aqui, rezando o texto do Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria. Eu e Débora, rezando pela tua família. Não perca esse momento. Vai ser muito especial. Vamos estar ao vivo aqui, rezando com você. Atenção. Quero pedir algo a você. Tá vendo o Pix que tá aqui embaixo? Tem uma mensagem fixada. É da Comunidade Missão Resgate. Nós estamos em reformas, em obras no Centro de Evangelização dos Combatentes. E queremos climatizar o espaço. Você que pode, faça sua oferta de amor no valor que você puder. Que Deus multiplique cem vezes mais na tua vida em bênçãos e em graças abundantes. Tá bom? Família amada, família querida. Não esquece de dar o like antes de sair. Você que não tá inscrito, se inscreve no canal. Clica no sino. Clica na mensagem. Todas. Vai na setinha de compartilhar. Envia aí pra cinco pessoas. Faróis. Ilumine os quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão. Amo vocês. Tamo junto na batalha. Até o céu.